Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço Canho Nobre Meus amigos, estamos de volta com mais uma análise de um jogo delicioso aqui Que recebemos em antecipado pela galera do Playstation do Brasil E eu agradeço demais aí pela confiança no nosso trabalho E o game de hoje, rapaz, é Gran Turismo 7 Sim, esse jogo de corrida excepcional que eu tive o prazer de experienciar pela primeira vez, rapaz Esse é um ponto que eu já vou começar até falando aqui Já vou tirar esse elefant da sala aqui pra gente poder continuar com a nossa análise Que é o seguinte, mano, eu nunca tive um contato assim muito aprofundado com a franquia Gran Turismo Obviamente já ouvi falar, tenho amigos que gostam bastante Mas nunca cheguei a pegar pra poder jogar assim definitivamente e ver qual é E eu estou tendo esse contato mais profundo agora com o Gran Turismo 7 Com essa oportunidade que o Playstation deu pra gente E olha, eu já adianto pra vocês que foi uma experiência muito, muito da hora Ainda mais pra mim, que não sou tão chegado em jogos de corrida assim Então já aproveita aí, cara, deixa o seu likezinho pra poder fortalecer Se inscreve aí no canal se você tá curtindo esses conteúdos aqui de análise antecipada Que a gente tá trazendo e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos Beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos Importante ressaltar mais uma vez aqui que como é o meu primeiro contato com a franquia Gran Turismo Eu vou me ater apenas ao Gran Turismo 7, beleza, pessoal? Eu não vou criar comparativos aqui com os outros jogos da franquia Porque eu não tive muito contato com eles Então não tem como eu falar com propriedade assim pra vocês Mas com relação a este novo título que chega daqui a pouquinho, cara No próximo dia 4 aí vai estar disponível pra todo mundo jogar O que eu posso dizer, cara, é que foi uma experiência realmente gratificante Interessante, desafiadora e bastante divertida E um dos pontos que eu já preciso elogiar do jogo Assim que eu abri ele pela primeira vez Ele me mandou uma pergunta Você é novo na franquia Gran Turismo? E eu respondi, obviamente, que sim Porque eu estava adentrando aquele mundo lá agora e tal E a partir daí, o próprio jogo foi me apresentando Passo a passo, detalhe por detalhe Como é que aquele mundo ali, né? Como é que aquela jornada do Gran Turismo 7 funciona Desde a apresentação ali dos principais menus que eu poderia acessar Até mesmo das corridas Como jogar o jogo Porque ele é um simulador de corridas bem diferente de um Need for Speed da vida, por exemplo Que é um dos jogos que eu mais joguei das corridas aí e tal Que eu estava um pouco mais acostumado, né? Então assim, foi de extrema importância o Gran Turismo me dar esse direcionamento aí Pra que eu pudesse aprender melhor ali as mecânicas Como controlar meu carro Como frear da maneira certa Não guinar tanto o volante pra direita ou pra esquerda Pra não perder o controle do carro também Entender como esse controle do carro é importante durante as corridas, entendeu? Então o jogo inicialmente, logo de cara assim, né? Já me ajudou bastante nesse aspecto E foi um ponto que eu gostei bastante E já falando, né? Nesse aspecto de aprendizado aí Dos menus do jogo que eu acabei citando aqui Outro ponto que eu achei bem legal, né? Que incentiva, inclusive, nós jogadores a jogarmos mais o Gran Turismo Assim que a gente começa ali a nossa jornada naquele mundo É que ele não apresenta ali de cara Todos os menus, todas as estruturas do mapa liberadas Ou seja, a gente tem que ir ali completando circuitos, campeonatos Fazendo desafios, aumentando o nosso nível Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso Pra poder aí desbloquear essas novas estruturas E entender como elas podem auxiliar aí Na nossa experiência durante as corridas Durante as disputas de Gran Turismo Então assim, a cada sessão de gameplay Que eu encerrava na minha jogatina aí Pra poder fazer a análise do Gran Turismo e tal Assim que eu fechava o jogo, cara Eu já ficava morrendo de vontade de voltar ali novamente Pra poder completar mais desafios Mais circuitos, mais pistas Pra poder ver o que as outras estruturas tinham a oferecer E o mais legal é que Cada uma delas À medida que a gente vai desbloqueando, né? Complementam sim o nosso gameplay De maneiras diferentes Sejam apresentando novos desafios aí pra nós Ou então trazendo ali uma loja pra poder vender Carros muito mais modernos Oficina de Tani e muito mais Eu não vou entrar muito em detalhes Sobre as estruturas do jogo Todas elas aqui Justamente pra poder não dar spoiler também Sobre algumas coisas interessantes que o jogo tem Que eu acho legal vocês descobrirem, entendeu? E como é que o jogo propriamente dito ali Funciona, meus amigos? Quando nós começamos a nossa campanha, cara O jogo, ele automaticamente Nos leva para a garagem de carros usados ali Pra gente poder selecionar o nosso primeiro carro E isso é um outro ponto aí muito legal Porque o Gran Turismo Ele apresenta uma lista de carros Insanamente extensa, pessoal São mais de 400 carros aí Pra gente poder conseguir E obviamente durante a nossa jogatina ali A gente vai conseguindo sim esses carros Seja concluindo ali missões e desafios Ou até mesmo comprando os mesmos Com o CR Que seria o crédito do jogo Que a gente também consegue ali Completando desafios, circuitos e campeonatos E olha, eu vou falar pra vocês Que realmente é uma das coisas mais gratificantes De se fazer ali no Gran Turismo Você montar a sua biblioteca de carros À medida que ia passando ali Que eu ia jogando mais Ia completando ali A minha lista de carros Que eu poderia utilizar Inclusive no gameplay Porque eles ficam disponibilizados lá pra gente Pra isso também Eu sempre queria mais, entendeu? Eu sempre queria completar novos desafios Que eles passavam pra gente lá no jogo Performar bem em outros circuitos e pistas ali Pra poder conseguir mais e mais e mais E ampliar essa minha coleção É muito legal, cara E os detalhes de cada um dos carros ali também Eles são bastante interessantes São muito bem feitos A gente vai entrar nesse aspecto gráfico daqui a pouquinho Mas isso é uma parada legal Porque incentiva a gente também A ir atrás A jogar mais o jogo ali Trazendo um sentimento de progressão Assim, muito da hora Pra quem tá curtindo ali aquela experiência, entendeu? E aí, cara Nós temos alguns outros pontos Que nós precisamos falar De como o jogo funciona A gente tem o nível de colecionador Que é basicamente o nosso level ali Que a gente vai adquirindo À medida que a gente vai completando Os circuitos, campeonatos, desafios, missões E tudo mais, entendeu? E esse nível de colecionador Ela é importante Porque a gente não só consegue Novos carros com ele Como também desbloqueamos Novas estruturas Pra poder explorar no mapa ali Que temos disponível No mundo de Gran Turismo 7, entendeu? Então assim Como todo bom jogo de RPG Que a gente precisa aumentar de nível Pra poder ter vantagens Assim, ter coisas melhores Acontecendo pra nós Durante a nossa jornada É a mesma coisa aqui no Gran Turismo Com o nível de colecionador À medida que a gente consegue Novos carros ali À medida que a gente passa pistas e tal A gente vai aumentando A gente vai ganhando XP Pra poder aumentar Esse nível de colecionador E além disso Nós temos também desafios diários lá Que eles contam uma certa quantidade De quilômetros Que a gente roda Naquela nossa sessão de gameplay Durante o dia Que quando a gente completa A gente ganha um ticket De uma roleta Que a gente pode utilizar Pra poder ganhar ali Dentre carros Peças Ou até mesmo créditos Pra gente poder utilizar Dentro do jogo, entendeu? E esses tickets vão evoluindo Conforme a gente avança Na nossa jornada A gente tem tickets ali De uma estrela Duas estrelas E assim por diante Se na uma estrela A gente tem um carro ali Uma peça E o resto ali Só de créditos É bem possível Que apareça mais peças Mais carros E menos créditos ali Pra poder aumentar As nossas chances de ganhar À medida que a gente vai avançando No nosso progresso do jogo Obviamente Agora falando um pouquinho Sobre o gameplay Do jogo, pessoal Que é um aspecto Bastante interessante Pra mim Que sou novato Nesses simuladores de corrida Nunca tinha me aventurado tanto Foi uma experiência Bem Peculiária Eu diria Porque como eu tô acostumado Com jogos Estilo Need for Speed Que eu gosto pra caramba Você pegar Gran Turismo 7 Pra poder jogar E tal Você vê que a pegada Ela é um tanto diferente Não dá pra você ir Correndo na loucura E tal Em cima de uma curva ali Você usa o freio de mão Poder fazer aquele drift E tal Continuar a pista ali De buenas Não, cara É muito fácil Você perder o controle Do seu carro Jogando Gran Turismo Então Esse é um dos pontos Como eu mencionei anteriormente Que o jogo Ele já nos ensina Logo de cara Entendeu Nos desafios ali Principalmente no menu Central de licenças Que está disponível A gente possui desafios Que nos mostram Como fazer as curvas Com precisão Como utilizar o freio E tudo mais Então Ele traz sim Essa jogabilidade Bastante realista Porque O peso do carro Importa Você tem que tomar cuidado Dependendo da pista Que a gente vai correr Com o tipo de carro Que você escolhe Porque não adianta Você ter um carro Veloz demais Que facilita você Perder o controle dele Ali também E a gente precisa Saber dosar Durante as corridas Também, né O nosso nível de aceleração O quão forte A gente pisa no nosso freio Para poder fazer o carro Derrapar ou não A gente tem que pisar No freio Sempre em linha reta Se a gente virar o volante Mesmo que um pouquinho Durante a frenagem Ali, cara É possível sim Perder o controle do carro Fazer ele rodar E ficar em extrema desvantagem Durante os circuitos Pode parecer complexo Inicialmente Para quem é novato Na parada E tal Mas é bastante sim Gostoso De você pegar ali Você aprender E quando você coloca Isso em prática Nas pistas Você vê que você está Evoluindo ali Na sua progressão De gameplay Sabe É bastante interessante E o jogo Ele te dá opções De acessibilidade Para isso, entendeu Você tem ali Uma opção intermediária Onde o jogo Ele faz marcações Na pista Bonitinho Para onde você tem Que se posicionar Com o seu carro O momento Que você precisa frear E muito mais Obviamente Eu comecei assim Para poder entender Melhor o esquema Do jogo E depois eu alternei Para o modo profissional Que aí ele não mostra Marcação nenhuma Vai realmente Do seu feeling Quando você deve acelerar Quando você deve frear E tal E eu devo dizer Que foi uma coisa Gratificante demais Ver, sentir A minha evolução À medida que eu ia Concluindo novos desafios Aprendendo um pouco mais Aprendendo também Sobre os carros Como eles funcionam Entendendo também Quais carros utilizar Conforme o tipo de pista Que eu ia correr ali Quantidade de curvas Que ela tinha Quantidade de retas Para eu poder utilizar Carros mais velozes Ou não Então o jogo Ele te proporciona isso Sabe Isso é uma coisa Muito legal E um outro ponto Também Que influencia bastante Na questão do seu gameplay São as alterações Climáticas Que o jogo tem Rapaz Sim Tem momentos ali Como por exemplo Que você está Numa pista Que está chovendo E conforme o carro Que você estiver utilizando E o tipo de pneu Também Que você estiver ali No momento Ele desliza Mais na pista Então você tem Que tomar mais cuidado Ao dirigir Naquele circuito Para você não perder O controle Até isso Traz uma consequência No seu gameplay Por isso que eu falo A jogabilidade Gran Turismo Ela é extremamente Realista nesse ponto E eu acho que é um negócio Muito positivo Traz a gente mais Para o real Onde nós temos Que prestar mais atenção Em detalhes Que em outros jogos Por exemplo Eles te dão mais liberdade Para você performar Da forma que quiser Por exemplo Você chega ali Numa curva em cima dela Igual eu falei anteriormente Você usa um freio de mão Faz um driftzinho Sobrepuja a curva E você continua No seu mesmo nível De velocidade Você estava antes No Gran Turismo Não tem essa não Um errinho Pode ser fatal Ali na sua corrida E você perder Muitas posições E é difícil de recuperar Tem hora E eu preciso falar também Do DualSense A utilização do DualSense No Playstation 5 Jogando o Gran Turismo 7 É uma parada Fora do comum também Porque você sente O peso do freio No gatilho aqui Da esquerda E você sente também O peso do acelerador No gatilho Da direita Quando você está Em um nível De velocidade Muito alto Você sente o freio Um pouco mais pesado E a aceleração Um pouco mais leve Já que você está Na marcha maior E o gatilho Já está lá no fundo Você sente ele mais leve Quando a gente começa A corrida Por exemplo A gente sente A aceleração Um pouco mais pesada E a gente pode sentir Outros aspectos Também ali Do ambiente No DualSense Por exemplo Quando a gente sai da pista Vai para a terra Vai para o cascalho Ali e tal A gente sente o controle Tremer Na aceleração A gente sente também Na troca de marcha A gente também sente No DualSense Então é muito legal Só aumenta mais Assim a nossa imersão Nessa experiência Sensacional Que é jogar Gran Turismo 7 E olha Ele tem aqueles esquemas De câmera Para você jogar Com o carro Em terceira pessoa Onde você vê o carro Todo assim A pista e tal E tem aquele esquema De você jogar também Dentro do carro Onde você vê o volante E os braços Do motorista ali Né cara Olha Eu vou falar para vocês Eu nunca fui muito acostumado A jogar dentro de carro Assim não Com a câmera dentro do carro Né Nesse jogo Foi o que eu mais joguei Por conta principalmente Da imersão E a medida que a gente Vai aprendendo Vai evoluindo Parece que a gente Realmente está dentro Do carro ali Nas nossas corridas Nos nossos circuitos Então foi uma parada Realmente poda demais De vivenciar Nesse Gran Turismo Como já era de se esperar Né meus amigos O jogo ele traz sim Opções de personalização E tuning Você pode ali Personalizar seu carro Trocar cor Colocar para-choque Trocar o aro Das suas rodas E tudo mais Assim como você pode Tunar o carro também Que é uma coisa Super importante E necessária Dentro do jogo Por que? A medida que a gente vai Avançando ali Desbloqueando Novos circuitos E tal Eles vão pedindo Carros com nível De PP Maiores O que seria Esse nível de PP? Eles juntaram Aqueles atributos Gerais de carro Como velocidade Aderência E tudo mais Num único ponto Que é esse PP Justamente eu poder Simplificar ali E a gente entender melhor Tipo Ah esse carro aqui É mais rápido Que o outro E a gente não precisar Ficar avaliando Diversos tipos De atributos Diferentes do carro Então isso eu acho Um ponto bem positivo Também E como eu tava dizendo Cara Tem campeonatos Circuitos aí Mais pra frente Que vão exigir Carros com PP maior Que você pode Não possuir Na sua listagem De carros No momento Então É aí que entra A vantagem do Tuning Você precisa ir lá Dar uma melhorada No seu carro Comprando motor Suspensão Rodas E muito mais Que vai aumentar O seu nível de PP E dentro da oficina De Tuning Nós temos categorias Diferentes Que liberam Peças diferentes E melhores Pra gente poder Colocar ali No nosso carro Durante a nossa jornada E pra você Liberar Essas categorias Porque elas não Vêm desbloqueadas Logo de cara Você tem que aumentar O seu nível De colecionador É uma outra parada Aí que incentiva O player A estar ali todo dia Jogando um pouco mais De Gran Turismo Pra poder subir de nível Isso é muito legal também E eu gostei Das opções de Tuning É uma parada Muito simples E fácil de utilizar Sabe Você pega o esquema Logo no início Pode parecer Meio maçante Pra algum Vou ter que ficar avaliando Peça por peça Pra poder ver Qual que se encaixa melhor No meu carro Pra poder aumentar O nível de PP Mas pode ficar tranquilo O negócio é muito simples E muito fácil de utilizar Agora Sobre os gráficos De Gran Turismo É um ponto Que a gente não pode Deixar de comentar Aqui O jogo Como eu comentei lá no início E eu comentei lá no início E eu comentei lá no início É a enciclopédia automobilismo É a enciclopédia automobilística Fora do comum Na sua listagem de carros Você tem todos Muito da hora Eu acho que é um acrescento legal Ali pra poder trazer Uma maior imersão Pro jogo E você entender melhor A história por trás De cada um daqueles veículos Sabe E assim Eu preciso elogiar também A trilha sonora Do jogo Que traz grandes hits Ali de grande sucesso Que empolgam a gente Durante as corridas Até mesmo nos momentos De maior calmaria Quando a gente tá ali No menu do café Por exemplo A gente poder ver O nosso cardápio lá Com carros Pra poder adquirir Missões Pra gente poder completar E tal Até ali, cara Que as músicas São mais relax A parada é envolvente É muito da hora O único problema O único ponto Que eu tenho que ressaltar aqui É pra nós Produtores de conteúdo Porque tem muita música Licenciada no jogo Então assim Se a gente for fazer Um gameplay For fazer uma live E tal A gente vai ter que tirar A música Ou usar de alguma estratégia De tipo Pegar ali Algumas músicas Dentro do jogo Que a gente sabe Que são trilhas brancas Que irão passar Sem problema no YouTube E fazer um gameplay Somente com elas Rodando em loop Entendeu? Essa é a parada Eu senti realmente Falta de uma opção Igual muitos jogos Tem trazido ali De colocar uma opção Ali pra você ativar E rodar só músicas Sem problema de copyright Entendeu? O próprio Guardiões da Galáxia Mesmo Que é um show De trilha sonora Fez isso Eu acho que eles poderiam Ter feito isso no Gran Turismo Também Com relação ao modo online Pessoal Isso é uma parada assim Que eu não pude testar Tanto Infelizmente Porque durante O nosso tempo de análise Nesse período antecipado Que a gente estava com o jogo Eles organizaram Algumas sessões específicas Em dias específicos E horários específicos Também Eu consegui participar De algumas Não tantas assim Quanto eu gostaria Mas As que eu participei Rodou super bem Ainda mais Que eu enfrentei Pessoas de outros países Teve pessoas lá Porque mostra na bandeirinha Dos Estados Unidos Da Inglaterra E tudo mais E a corrida fluiu Tranquilamente Sem lag Sem queda Sem nada Então assim Essa pouca experiência Que eu tive Com o modo online Eu não encontrei Nenhum problema Que realmente Atrapalhasse a minha experiência Ali Mas meus amigos O jogo Ele não está totalmente Livre de problemas Ele teve alguns pontos Ali que realmente Incomodaram um pouquinho Nada que estragasse A minha experiência Por completo Mas por exemplo A gente tem ali O modo de personalização Como eu já comentei anteriormente Para a gente modificar O nosso carro Pintura, para-choque Aro da roda E tudo mais Eu estava fazendo Uma modificação dessas E quando eu fui salvar A personalização O jogo foi crashou Eu tive que fechar ele E abrir de novo E quando eu voltei lá Não tinha salvo E eu perdi tudo Que eu havia feito Eu gastei um tempinho Fazendo essa personalização Acabei perdendo E isso irritou um bocadinho Mas fazer o que? Aconteceu Um outro ponto também É a dificuldade do jogo À medida que a gente vai avançando Na nossa jornada No Gran Turismo Claro que as pistas Vão ficando mais difíceis Os corredores Os adversários NPCs Também ficam mais difíceis Só que em alguns momentos Em algumas corridas Enquanto eu estava correndo Nas primeiras voltas Estava tudo muito bem equilibrado Uma disputa bem acirrada Dicas de passagem Mas quando eu entrava Na última volta Os corredores Que estavam atrás de mim Segunda e terceira Caso eu estivesse em primeiro Rapaz Os bichos De um boost de velocidade Do nada Que ficava um negócio Meio bizarro Isso aconteceu algumas vezes Comigo Não todas Mas foi uma parada Que eu não pude deixar de notar E preciso comentar aqui Quando o jogo lançar Eu quero até ver um feedback Da galera Com relação a esse depois E uma outra coisa Que me pareceu um tanto estranha É a física do game Em alguns momentos Porque sim Eu cheguei a reproduzir Algumas colisões Com carros Muros e tudo mais Para poder realmente ver Como isso afetaria os carros E em alguns momentos Eu notei que Por exemplo Eu dei uma batida Na traseira do carro Que estava na minha frente Para poder desequilibrar E aí eu fui prestar atenção Na traseira dele Eu não consegui enxergar muito bem Um amassado Alguma coisa assim Que correspondia Aquela colisão Daquele momento E era coisa de tipo assim Eu estar lá longe Daquela acelerada boa E dar aquela batida E enchei Sabe? Então assim A física Ela realmente me pareceu estranha Em alguns momentos Mas assim pessoal No frigir dos ovos Sabe? Sendo um novato Na franquia Gran Turismo Foi uma experiência Assim Que me agradou Demais Eu continuo jogando o jogo Mesmo depois dessa análise Porque tem muita coisa Para poder fazer Muitos circuitos e tal E eu quero experimentar Mais o modo online também Assim que tivermos Mais jogadores Dentro do game também Sabe? Então assim O que eu posso dizer Para vocês É que Gran Turismo 7 Ele é um prato cheio Para fãs De jogos de corrida A riqueza de informações De conteúdo Que o jogo traz Pelo menos Para mim Que foi uma coisa Que eu curti bastante Garante boas horas De gameplay Você fica com vontade De jogar mais Assim que você fecha O jogo Ele tem uma curva De aprendizado Bem bacana Para quem é novato Nessas simulações De corrida Que é uma pegada Bem diferente De jogos como Need for Speed É muito gostoso Você sentir a sua evolução A cada nova pista Ainda mais Quando eles vão aumentando As dificuldades E os carros E os circuitos Vão ficando mais difíceis Isso é muito da hora Os gráficos São fodas também A trilha sonora Que eles integraram Ali no jogo Empolga pra caramba É muito divertido Você ficar escutando Tem hora Mesmo no menu principal Sem correr Sem fazer nada No conjunto da obra Foi uma experiência foda Que eu tive com o Gran Turismo 7 E esperem alguns conteúdos Aqui de gameplay Rapaz Eu vou dar um jeito Aqui Cara De utilizar trilhas Que não deem problema No YouTube Poder trazer pelo menos Umas lives Algumas coisas assim Pra poder mostrar pra vocês Como é que o jogo funciona Até mesmo pra vocês verem Como é que o negócio é E tal E auxiliar vocês aí Caso estejam com vontade De comprar esse jogo também Entendeu? Então espero que vocês tenham curtido aí Meus amigos Mais uma análise aqui De um jogo Que nós estamos trazendo Antecipado pra vocês Graças a Playstation Aqui do Brasil Que agradeço demais Pela confiança No nosso trabalho Comentem aí Se vocês estão empolgados Pro Gran Turismo 7 Se vocês já jogaram Outros jogos da franquia E já aproveitem também Pra poder complementar Cara Essas informações Que eu passei aqui Com informações dos jogos antigos Pô, isso aqui tinha Ah, isso aqui não tinha Isso é novo Pô, que legal e tal Eu acho que vai ser Uma troca de experiência Muito legal Entre a gente aqui Nos comentários Principalmente você Que já está aí Bastante engajado Com Gran Turismo Desde o primeiro jogo Então eu vou ficando por aqui Meus amigos Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E FUEMOS Galera Tchau 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 Tchau